Olha, eu vou falar para você de duas paixões minhas. Uma vocês conhecem, que é real estate, ou seja, mercado imobiliário. E a segunda é isso aqui, planta ornamental, plasticultura. Já trabalhei com isso no Brasil, com estufa, com produção de mudas ornamentais. E eu estou numa região muito especial. Dá uma olhada, desse lado uma fazendinha de planta ornamental, desse lado um viveiro de plantas também. E o que acontece com essa região rural, é que ela está sendo engolida pela cidade. Há uma milha daqui, isso dá o quê? 1.600 metros, mais ou menos. Nós já temos condomínios de luxo de Winter Garden. Esses que eu anuncio as casas aqui no canal, e vocês compram, para vir morar em lugar com escolas boas. E aí você já imagina o que vai acontecer quando a cidade vem abraçando a área rural. É isso mesmo. Essas propriedades, elas começam a valorizar muito, porque futuramente, provavelmente, vai ser feito condomínio aqui. E o city antes, eles começam a vender e ir para lugares, então, onde a terra continua barata, né? Te interessa? Vou te mostrar hoje um viveiro de mudas de 10 acres, né? Então isso são 40 mil metros quadrados, são 4 hectares, que tem estufa, que tem viveiro sombreado, tem bastante coisa. Então você pode aqui começar uma atividade rural, ter uma renda e esperar a região valorizar mais e futuramente, talvez, até transformar essa área num condomínio. Estimando o critério de hoje, dá para você fazer até 80 casas, 80 townhouses, num terreno de 10 acres. Interessou? Vamos lá conhecer a propriedade. Olha, o Gui está comigo, ele está com o corretor aqui que está vendendo isso, ele acabou de dizer o seguinte, aqui na frente está o maior produtor de ferno, né, aqui da Flórida. É um vaso com uma planta, tipo uma samambaia. É grande essa propriedade, são 30 acres, por exemplo. Acabou de ser vendida para um developer, que é um incorporador, por 3 milhões e 300 mil dólares, né? Isso é um sinal que provavelmente vão solicitar o resoneamento e querer fazer um condomínio aqui na frente. Essa propriedade que eu vou te mostrar, ela, na verdade, tem 20 acres. 10 acres estão à venda hoje, né? E talvez consiga-se negociar os 10 lá e ela pode também ficar com 20 acres. Propriedade lindíssima. Olha, dá uma olhada. Toda gramada plana, ela tem ali uma baixadinha, né? Que pode ter um pouquinho de água para criação de cavalo, gado. É pequeno para gado, né? Mas por estar no centro da cidade, né? Ela tem muito mais valor, como eu te falei, para morar, para fazer uma casona, né, no estilo rural. Enfim, ou explorar até uma atividade, assim, de turismo rural. Seja aí com produção de muda, hortaliças, né? Enfim, tem aí bastante potencial. Mas eu realmente não queria perder essa oportunidade, porque é muito raro ter uma propriedade dessa. Mostra, Lucas, assim, o horizonte. Que coisa linda, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá, onde estão as estufas e os viveiros. E olha, pessoal, chegamos agora na área dos viveiros sombreados, né? Quem conhece, está vendo? Tudo coberto com sombrite. São quase 4 mil metros aqui, olha. É um acre, né? O solo fica coberto, está vendo? Com uma manta vinílica, né? Para não nascer erva daninha. E o viveiro é todo irrigado, como você está vendo aí. Então, essa estrutura está prontinha para você explorar essa atividade, está vendo? Olha, que é de planta ornamental. Então, você pode vender isso aí nos garden centers, olha. Sombreamento de uns 40%. Os morões todos de madeira tratada, está vendo? É uma estrutura, olha, está perfeita. Ela está produzindo hoje, tá? Está à venda só a terra com essa infraestrutura. Vamos andar um pouquinho mais lá, ver o que tem mais ali também. Vamos aqui, olha, vem cá. Olha, eu estou andando mais ou menos na divisa entre as duas propriedades, tá? São 10 acres lá e 10 aqui, onde ele vai continuar explorando a atividade, está vendo? De mudas, né? E ele está me dizendo o seguinte, que ele tem intenção de vender esses 10 acres da frente também, daqui a uns 5 anos. É um casal que vive aqui, que produz essas mudas. Tem 14 funcionários, a fazenda. E isso me alerta para o seguinte, você pode, inclusive, então, fazer um investimento, né? E tentar fazer um green card de EB5, né? Por quê? Essa propriedade está à venda por 990 mil dólares. Então, você sabe que com 900 mil dólares, se você gerar 10 novos empregos na área rural, você pode ter um empreendimento, então, agrícola, e solicitar o seu green card. Essa também é uma boa opção. E olha aqui o que eu te falava, olha que bonito que está tudo irrigadinho. Talvez você não veja, acabou de irrigar, né, por aspersão. Então, as flores estão todas aí molhadinhas, bem legal. O vizinho também mexe com isso. Aqui é outra propriedade, também de 20 acres, mas ele é mais especializado em árvores ornamentais, está vendo? Tem várias espécies aqui. Algumas eu me lembro o nome, se eu não estou enganado, esse aqui é um podocarpus. É muito usado como uma cerca-viva, assim, estruturada, né, alta, forte e tal. E você vai ver várias outras aqui. E aqui, olha, você tem, começa a área de estufas dele, olha. E olha lá que bacana. Inclusive, agora, ó, você tem aqui uma espécie de ficus, está vendo? Tudo em irrigação. Uma estufa bacana. Aqui está mais aberto. Vem cá, Lucas, vamos ver se a gente mostra daqui um pouquinho, ó. Olha que legal. Dá para ver daqui, ó. Olha lá que gostoso. Show, né? Falei para você que essa é uma das minhas paixões. Trabalhei com isso no Brasil, cheguei a ser sócio de uma empresa de estufas aí, né? Plasticultura é uma área que tem muito a se desenvolver no Brasil. E também tive Garden Center, onde a gente vendia plantas ornamentais e tal. Lá em Ubatuba, minha mãe ainda toca esse negócio que é da família. Olha lá, e como em todo fundo de fazenda, está vendo que você tem os carrinhos, né? Para carregar insumos, né? E as próprias plantas. E lá no fundo você tem um canto, onde você tem substrato, que é essa composição de solo que você usa para plantar, né? As coisas. Mais estufa aqui e muita propriedade. Lá está nosso primeiro cliente interessado nessa propriedade. Vamos torcer para dar certo. Mas se der e você também tiver interesse, depois eu te arrumo outra. Se não der com eles, quem sabe essa pode ser sua. Gostou da ideia? Já sabe, é só me ligar. Eu e os corretores da Talent estamos aqui para te atender. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho. E aí o YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, sou broker da Talent. Mais que uma imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!